Vamos retomar a nossa reunião. O Instituto do Secretário chama o próximo item. O item 45, processo 48.500, 1862, 2013, 78. Petição interposta pela Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica de homologação da redução permanente da energia comercializada pela UTE Candiota 3 nos contratos de comercialização de energia no ambiente regulado, celebrados em decorrência do primeiro leilão de energia nova. Diretor-relator, doutor André Peptoni, informe que há pedido de sustentação oral. A CGTE foi uma das vencedoras do primeiro leilão de energia nova, que foi realizado em 16 de dezembro de 2005, e na oportunidade comercializou a energia elétrica produzida na fase C da UTE Candiota 3. Em 2011, março, perdão, e em 11 de março de 2013, a CGTE protocolizou o recurso administrativo inominado, no qual, dentre outros pedidos, requeriu a suspensão cautelar dos efeitos da cláusula 14 dos CCAR celebrados nos 31 contratos com as distribuidoras do primeiro leilão de energia nova, bem como a declaração de sua nulidade por onerosidade excessiva, com a devolução ou compensação dos valores despendidos em razão de sua aplicação. Em 4 de julho de 2013, na 20ª reunião pública da diretoria, o recurso administrativo inominado da CGTE foi submetido ao exame pelo colegiado, conquanto tenha sido indeferido o pedido de afastamento e aplicação da cláusula 14, foi expressamente observado no voto condutor a possibilidade de que a CGTE, mediante acordo bilateral com as distribuidoras subscritoras dos CCAR de energia nova, minimizasse ou até mesmo evitasse as repercussões comerciais negativas associadas à indisponibilidade até a candidata 3. A decisão foi substanciada no despacho 1731, de 4 de junho. Em 10 de setembro, a CGTE protocolizou petição, mediante a qual solicitou efeito suspensivo da cláusula 14 dos CCAR, celebrados em decorrência do leilão nº 2, 2005, até que fossem deliberados pedidos de alteração bilateral dos contratos já protocolizados no anel, conforme possibilidade suscitada no voto condutor do despacho 1731. O diretor-geral, então, em 12 de setembro de 2013, observou que a petição da CGTE, embora erroneamente denominada de pedido de efeito suspensivo, na realidade, versou sobre pedido de providências, com esteio no poder-geral de cautela. A decisão foi publicada pelo despacho 3.135, de mesma data. Em 16 de setembro, então, fui designado por certeio o relator da matéria. Submetido o pedido à deliberação do colegiado, na 38ª reunião pública, realizada em 8 de outubro, essa diretoria decidiu, sem prejuízo de posterior exame do mérito do pedido de homologação da redução permanente dos contratos, conhecer do pedido, a partir da competência da contabilização de setembro, que ocorreu em outubro, e dar-lhe provimento para suspender a aplicação da causa 14 do CCAR celebrado pela CGTE, em decorrência de sua participação no leilão nº 2, 2005. E a decisão foi substanciada pelo despacho 3.413, de 2013. E por intermédio do parecer 609, é aquele parecer, senhores diretores, que hoje mais cedo nos referenciamos a ele, que tratou do caso da única, a Procuradoria da ANEL analisou juridicamente os pedidos de revisão das penalidades previstas na causa 14 do CER, decorrente do 1º e do 3º leilão de energia de reserva, para que passasse a ser aplicada a mesma penalidade prevista no 4º leilão. E, por meio do Memorando Conjunto 372, de 13 de dezembro, tanto a Superintendência de Mercado quanto a Superintendência de Regulação da Geração informaram que a tese apresentada pela Procuradoria, no parecer 609, de 2013, possuía consistência técnica e econômica e podia ser estendida aos CCARs. É o relatório. A sustentação oral será feita pelo Dr. Alexandre Curvelo, representante da CGTE. Boa noite, então, senhores diretores. Eu saúdo em nome do diretor-geral. O tema é conhecido, como foi dito, bem exposto no relatório do Dr. André. A CGTE já vem de algum tempo em relação à inconformidade, em relação a essa onerosidade excessiva da cláusula 14. Em função disso, fizemos o pedido de afastamento cautelar, que foi inicialmente negado, tendo na oportunidade, lá em 11 de março, o dispositivo do voto, simplesmente não tratando da questão anexa, que agora vem para a pauta hoje, que é a redução dos contratos, mas enfrentando o tema da onerosidade excessiva, através de uma orientação que a agência, na oportunidade, deu à CGTE, dizendo que seria possível, na impossibilidade de afastamento da cláusula naquele momento, seria possível reduzir esse impacto, reduzir esse impacto mediante, não volta ali, reduzir esse impacto mediante uma solução, que também era prevista por resolução aqui, da ANEL, que era a resolução 508-2012, que possibilitaria, então, a celebração de contratos bilaterais. Na oportunidade, o doutor Julião fez constato seu voto, que o caso se amolda à modalidade de acordo bilateral, pois a UTE Candidata 3 está em operação comercial, e a degradação física dessa usina, decorrente de problemas de performance, exige complementação de lastro. O que acontece? Além da questão jurídica, que foi trazida aqui em relação à cláusula 14, no curso do processo, no curso do ano, o agente fez, através de diversos requerimentos, fez demonstrar aqui, perante a agência, que há um problema de degradação da garantia física, em função de questões que também já foram comprovadas, aqui no âmbito da ANEL, e deixando, para além disso, deixando bastante claro, que havia um interesse em, primeiro, não causar nenhum tipo de prejuízo para os compradores, para os distribuidores, tanto é verdade que, desde o início, desde o início da operação comercial, a CGTE nunca deixou de honrar com nenhum tipo de obrigação contratual, ou melhor, na falha dessa obrigação contratual, em função da não geração, se fez o complemento por meio de compra de lastro, e tão logo houve essa orientação por parte da agência, na oportunidade do primeiro julgamento, a CGTE, então, trouxe para conhecimento da agência o interesse das distribuidoras em aceitar a redução dos contratos. Além disso, naquela oportunidade, também, seguindo o mesmo entendimento que havia sido estabelecido no primeiro julgamento e no debate que houve aqui nesse colegiado, a CGTE também fez a compra de 55 megawatts de energia por meio de procedimentos específicos, que também foram trazidos e demonstrados aqui, para deixar de forma bastante clara a conduta diligente desde o início da operação comercial em relação a esses problemas que ocorreram. Bom, em 10 de setembro, passado, nós ainda não tínhamos análise do nosso pleito de aditamento bilateral de contratos, em função do qual trouxemos aqui de novo, suscitamos aqui a situação singular em que a empresa se encontrava. Qual seja essa situação? Primeiro, até setembro, nós já tínhamos um dano aproximado de 70 milhões devido à aplicação da cláusula 14. Além disso, havia uma demora, pelo menos no nosso entendimento, em análise daquela documentação, não havia ainda nem o sorteio para o relator, o que aconteceu tão logo o pedido cautelar veio à pauta, como mencionado no relatório. Bom, o que a CGTE fez para demonstrar a intenção de garantir essa operação para o futuro, tendo em vista os problemas sofridos lá pela UTE Candidota 3. Em primeiro lugar, esse aqui era o cenário do primeiro leilão, o cenário que foi declarado, e esse cenário em função dos problemas já demonstrados e lá no início do processo, fez com que nós tivéssemos atualmente que reavaliar as questões principais da operação, sobretudo os valores relacionados a TAFE-TAPE. Em função disso, nós trouxemos aqui para os órgãos técnicos uma demonstração, um parecer que foi elaborado em conjunto com a Eletrobras para demonstrar os motivos e o fundamento para esse novo estabelecimento de valores. Esse aqui seria o quadro atual, os parâmetros reais da usina, em função dos quais é importante então essa redução dos contratos e em função da qual não há como persistir o cálculo que é estabelecido para a cláusula 14 para esse ressarcimento. bom, nós já conhecemos aqui a jurisprudência da ANEL em relação a isso, destacamos, por exemplo, os argumentos da Procuradoria Jurídica que foram trazidos hoje para não acatar o pleito, em primeiro lugar no sentido de que não havia possibilidade de desconsiderar aqueles dispositivos de natureza contratual, porque o CCAR é um contrato, a impossibilidade de fazer incidir regras de um leilão sobre contratos celebrados sobre a eje de outro leilão, a impossibilidade de se falar em bis em idem ou ainda fazer um pleito no sentido de garantia do princípio da isonomia. Também em votos que relacionaram o tema, nós verificamos aqui outros argumentos também que foram trazidos nos debates estabelecidos no órgão colegiado, como, por exemplo, o conhecimento prévio das regras contratuais impossibilitaria o afastamento da cláusula, a inexistência de situação de caso fortuito ou força maior e atrelando diversas situações ao risco do empreendimento, a possibilidade de frustração do sinal econômico em função da garantia física do empreendimento, debilitada, digamos assim, em função daquelas ocorrências e, como também foi dito no primeiro julgamento em que nós trouxemos a matéria, a impossibilidade de se mostrar complacente com uma situação que violaria as regras contratuais. O que acontece? Quais foram os argumentos que nós trouxemos? Em primeiro lugar, essa situação que foi trazida para análise das áreas técnicas em relação à redução da garantia física e os ajustes bilaterais de contratos demonstram que o agente hoje passa por uma situação singular, não é uma situação que nós verificamos em nenhum dos casos aqui que foram tratados pela agência até hoje nessa matéria. Em segundo lugar, nós verificamos que hoje esse argumento foi acatado e foi acolhido aqui muito bem exposto pelo procurador em relação à natureza do contrato CCAR, ou seja, ele não é um contrato de direito privado puro ou um contrato completamente privado porque ele tem cláusulas regulamentares essas cláusulas regulamentares não são disponíveis às partes e sim são cláusulas atinentes à questão setorial ou regulatória setorial. Bom, nós trouxemos aqui e demonstramos perante a agência a ocorrência comprovada sim de fatos imprevisíveis e mais na linha do que foi dito até hoje no relatório do relator o seguinte além das consequências imprevisíveis como normalmente aqui se alega no caso da teoria da imprevisão a teoria da imprevisão também abarca a questão de consequências incalculáveis de fatos previsíveis ou seja, eu conheço o contrato eu conheço a regra mas um outro evento torna a incidência daquela regra onerosa de tal modo que não se pode mais cumprir com aquele ajuste aqui especialmente eu gostaria de frisar que há um dano projetado da ordem de 2 bilhões se mantida a aplicação da cláusula 14 em função dos problemas já constatados na UTE candidata 3 em função disso o nosso pedido ele é no sentido de que se reconheça a inaplicabilidade da cláusula 14 em função da sonerosidade excessiva especialmente a esses 31 contratos e além disso a determinação de ressarcimento dos valores pagos em função dessa cláusula até porque eles encontram um subjúdice aqui desde março do corrente além disso se não for possível o ressarcimento a compensação de valores de apagos e eventuais outras penalidades que viessem a ser aplicadas alternativamente a homologação permanente da energia comercializada no ambiente regulado e provido recurso para determinar a aplicação da regra constante do quarto leilão de energia de reserva com as peculiaridades do CCAR em função da onerosidade excessiva já demonstrada pelo agente é esse o nosso pleito procuradoria procuradoria não se manifestou nesse processo mas no parecer 609 colocamos alguns elementos quanto a possibilidade de aplicação retroativa de penalidade mais benéfica mas no caso concreto nós não analisamos essa cláusula do CCAR em que maneira ela poderia ser semelhante a cláusula do do CR no qual a gente havia se manifestado então a procuradoria nesse caso entende que a matéria está no âmbito de competência da ANEL do artigo terceiro dezenove e está em condição de ser deliberada pela diretoria destaca-se que esta relatoria foi sorteada para examinar o pedido da CGTE de afastamento da cláusula 14 do CCAR celebrados em decorrência do leilão número 2 2005 até que fossem deliberados os pedidos de alteração bilateral dos contratos já protocolizados na ANEL conforme possibilidade suscitada no voto condutor do despacho 1731 de 2013 que foi muito bem explorado aqui da sustentação oral a questão senhores diretores é o seguinte foi aventada essa possibilidade a empresa atuou com as distribuidoras e obteve o sinal de alguns para reduzir o CCAR os CCAR foram apresentados na agência entretanto eles não foram concretizados o ato estão em análise e devido ao transcorrer do tempo e não ter resultado da análise a empresa então entrou com o pedido do cautelar e a cautelar nós já enfrentamos no colegiado em outubro verifica-se que por meio do despacho 3413 de 2013 essa diretoria decidiu sem prejuízo de posterior exame do mérito do pedido de homologação da redução permanente dos contratos suspender a aplicação da cláusula 14 a partir da competência da contabilização de setembro que ocorreu em outubro dessa maneira constata-se que desde a competência da contabilização de setembro que ocorreu em outubro a aplicação da cláusula 14 dos CCAR celebrados pela interessada no caso a CGTE por meio da fase C da usina de candidata 3 encontra-se contestada e suspensa não se caracteriza pois situação consolidada no tempo diante da manifestação da procuradoria no parecer 609 de 2013 nota-se que é possível diante de fundamentação suficiente motivar a cláusula modificar a cláusula de penalidade dos CCAR por se caracterizar como cláusula regulamentar passível portanto de modificação unilateral pela ANEL perdão aqui eu estou me referindo a 609 que foi relativa ao CER então é CER mesmo aqui senhores diretores nada mais é do que uma decorrência lógica do processo anterior o mesmo argumento que se prestou a afastar as penalidades consideradas excessivas do CER estão sendo empregadas nesse momento na mesma linha para se afastar as cláusulas que estão consideradas excessivas do CCAR tal qual o processo anterior essa usina foi listada pelo primeiro leilão então havia todo aquele fato de ser algo novo e o reconhecimento que fomos com um sinal contundente nas penalidades nos leisões seguintes houve a modificação e assim como o processo anterior é tão somente igualar as duas situações mas vou seguir aqui na leitura com efeito ao analisar a possibilidade de alteração da penalidade prevista na cláusula 14 do CES decorrente do primeiro e do terceiro leilão de energia de reserva de forma a concatená-lo com as penalidades que passaram a surtir efeitos a partir do quarto leilão a procuradoria concluiu que conquanto não houvesse obrigatoriedade de retroação da cláusula ou a penalidade mais benéfica era possível que a diretoria colegiada caso entendesse ser essa a decisão regulatória mais adequada decidisse pela modificação da cláusula de penalidade mais gravosa e a operação no tempo já foi colocada e muito discutida aqui a procuradoria destacou que o efeito de eventual alteração da cláusula penalidade se projetaria não apenas para o futuro alcançando o passado naqueles casos que não teriam a consolidação da análise registra-se registra-se que a posição da procuradoria estou no parágrafo 17 foi cancelada pela SEM e pela SRG por intermédio do memorando conjunto 372 aqui é importante ler o que eu estou resgatando é o seguinte é a manifestação técnica na linha de que de fato é uma cláusula que tem um sinal contundente caso assim entendermos é possível torná-la aderente aos demais contratos então as duas áreas técnicas da ANEL SEM e SRG assim pontua que as penalidades a que se refere ao ASD comumente denominada penalidade da cláusula 14 ASD deve ser o acrônomo empregado na CCE a cláusula 14 constavam do CCR na modalidade por disponibilidade celebrado até 2009 tendo sido suprimida do CCR celebrados a partir de 2011 por não haver motivação técnica ou regulatória para sua manutenção nos contratos em breve síntese a cláusula 14 da penalidade por indisponibilidade dispunha que haveria ressarcimento mensal por energia não suprida em reais em razão da ocorrência de indisponibilidade caso os índices de indisponibilidade apurados conforme a regulamentação da ANEL superassem os valores de referência e nos leilões realizados em 2005 e 2009 o ressarcimento assim seria calculado ou seja aqui vou resumir os acrônimos em tese o princípio da energia contratada é a energia entregue então aquilo que ele não conseguiu gerar a gente tinha que ir no mercado buscava o laço entregava e igualava o contrato mas tinha tal penalidade que está aqui em discussão aquele montante que não foi gerado até alcançar o laço também tinha uma punição que era multiplicar esse montante pelo PLD máximo que ora a gente as áreas técnicas entendem que se revela excessiva essa penalidade então segue aqui os pareceres das áreas técnicas o parecer da área técnica as referidas penalidades foram suprimidas do CCAR celebrados a partir de 2010 em razão de as regras de comercialização já preverem penalidades por falta de laço para a venda sendo essa uma exigência sistêmica que não deveria constar dos contratos comerciais assim com relação a pergunta da assessoria da diretoria ou seja assessoria de meu gabinete essas superintendências consideram que a uniformização das clausas de penalidade do CCAR nos moldes utilizados nos leilões mais recentes reflete o entendimento do ANEL sobre a matéria e não enxergam óbvice a sua implementação observa senhores diretores que as penalidades existentes para desestimular o descumprimento contratual a sanção não pode todavia caracterizar ameaça a continuidade do próprio contrato aqui eu faço uma análise explicando a que se deve a sanção e reconhecendo que a sanção está tão contundente que está ameaçando a própria sobrevivência do contrato do empreendimento a gente na sequência aborda aquela questão da isonomia não trata-se de isonomia já está claro que cada leilão pode ter sua regra o que trata-se de uma cláusula regulamentar que está na discricionalidade da diretoria se entende ou não afastar então aqui eu vou para o parágrafo 21 onde a sistemática de sanção fixada no CCAR por disponibilidade decorrente do leilão número 2 implica em penalidade em razão de indisponibilidade a ser calculada pelo produto da energia indisponível ou seja aquela que não foi gerada pelo maior preço do PLD definido na regra de comercialização que é exemplo do que entendemos já com a manifestação técnica é excessivo essa penalidade e aqui no parágrafo 23 ao fato de recomendar que a gente torne de forma uniforme as penalidades tanto dos leilões atuais para os leilões mais antigos nós estamos simplificando regras simplificando gestão e simplificando monitoramento conforme já discutimos também no processo anterior então dessa maneira senhores diretores a modificação da cláusula 14 do CCAR por disponibilidade assinados em decorrência do leilão número 2 2005 apresenta consistência regulatória e introduz benefícios institucionais setoriais assim como os CCAR mais recentes sequer contém cláusula semelhante até porque o tratamento pela não entrega da energia ele é todo no âmbito da CCE aqui tem uma questão de mérito no que diz respeito da diferença do CER porque o CER é uma contratação de energia de reserva então se o sistema contratou uma reserva na hora que se precisa usar o sistema entende que tem que contar com a reserva e se não conta tem uma penalidade adicional que seria o 15% pela energia não entregue de reserva no caso do CCAR a lógica é outra então entende que não precisa de penalidade nenhuma e essa é a prática hoje em dia foi suprimida dos contratos a cláusula 14 e a não entrega da energia é tratada no âmbito das regras de comercialização que tem lá todos os seus critérios para penalizar pela falta de lastro então quanto estou no 26 quanto aos efeitos da revogação proposta observa-se a princípio possuir caráter constitutivo de novo regime jurídico produzindo seus respeitos prospectivos é aquela história que ela só vale para aqueles processos que já que estão sendo contestados não se opera naqueles que já tem a análise concluída vou para o 28 esclarece-se que não é possível a retroação o 29 deve-se portanto converter a medida cautelar deferida para a suspensão da aplicação da cláusula 14 do CER em medida definitiva de revogação da cláusula 14 é porque a gente concedeu uma cautelar na linha de suspender a 14 a partir do momento que nós estamos suprimindo a cláusula 14 estamos já julgando o mérito então perde o efeito a cautelar e na sequência senhores diretores estou recomendando que isso vá para a audiência pública tendo em vista que essa penalidade no contrato do CER iria para a CONER nesse caso ela entra para um fundo para bater em cargo do serviço do sistema ou vai para a modicidade tarifária para a CDE exato então uma penalidade seria arrecadada para ir para a CDE então passo a leitura do dispositivo fundado nesse exame nas considerações efetuadas no processo 48.500.000705.2013 voto por sem prejuízo do exame de mérito pedido de homologação da redução permanente dos contratos de comercialização de energia no ambiente regulado celebrado pela CGTE em decorrência da UTEA candidata 3 no leilão número 2 revogar de ofício a cláusula 14 dos contratos de comercialização de energia no ambiente regulado por disponibilidade assinados pela CGTE em decorrência do leilão número 2 de 2005 com efeitos retroativos da contabilização de setembro de 2013 que ocorreu em outubro de 2013 e voto por regalar de ofício a cláusula 14 de todos os demais contratos CCAR por disponibilidade assinados em decorrência do leilão número 2 de 2005 e voto ainda por determinar a abertura de audiência pública no período de 23 de dezembro de 2013 a 21 de janeiro de 2014 a fim de colher subsídios e informações adicionais para o aperfeiçoamento da proposta de uniformização da cláusula 14 e voto também por determinar a CCE que desconsidere nas contabilizações os efeitos da cláusula 14 dos contratos de comercialização de energia dos ambientes de contratação regulado por disponibilidade assinados em decorrência do leilão número 2 de 2005 é o voto e aqui senhor diretor só uma observação nós estamos então propondo afastar a cláusula 14 mas existe ainda um pleito que carente análise que é aquele de redução da energia contratada e isso trago para o colegiado já instruído na primeira reunião de janeiro é o voto em discussão eu só não entendi bem aqui André com relação porque aqui nós estaríamos nós estaríamos na verdade não seria a exemplo daquele outro fazendo essa proposta submetendo essa proposta para a audiência pública e já implementando em caráter precário provisório a versão submetida à audiência pública exato pois é mas já revogando a cláusula 14 ou submetendo a audiência pública e já aplicando isso em caráter provisório como nós fizemos no outro é isso é a disposição de do voto Romeu é já determinar para a CCE que aplique esse entendimento em caráter provisório em paralelo estamos abrindo a audiência pública pois é mas na primeira parte do voto a linha A no item 35 que ficou claro para mim no 35 nós estamos revogando o item 35 não é você tem razão entendi agora o seu ponto você tem razão é na linha eu vou ajustar aqui o encaminhamento a linha é o seguinte retirar de forma provisória a cláusula ou melhor abrir a audiência pública para retirar seria o do 36 e esquece a primeira parte é o 35 você tira a foto exato eu tiro o parágrafo 35 não só o A e B do 35 é o A e B eu acho que foi a primeira foto ficou faltando apagar e depois de que conversamos então nós vamos abrir a audiência pública e determinar a CCE que de forma provisória já assim atue aqui Romeu o que valeria a pena refletir é o seguinte no processo anterior a gente tinha muito bem delineado o universo era o primeiro e o terceiro leilão que igualamos a todos os demais nesse caso aqui se você observou da forma como está instruído a gente só está afastando do leilão 2 2005 mas a partir de 2010 foi retirada a cláusula 14 correto e teve um período de leilão entre 2005 e 2009 que se opera a mesma lógica então a pergunta é assim eu fiz o que estava nos autos foi um pleito de um agente do leilão número 2 2005 aí poderíamos atuar de duas formas ou já abrimos nesse momento seguindo a mesma lógica ou aguardaríamos ser provocados aí eu sou mais por estender a lógica eu também acho que fica mais condizente com o que estamos praticando estender para os demais submete a audiência pública com a proposta de revogar a cláusula 14 para todos aqueles que tem não é isso? isso essa condição diferenciada autoriza em caráter provisório ou precário que já pratica isso para o caso concreto o caso concreto exato e até que haja a a então fechamento da audiência pública aqui vai ter que ter um desdobramento Romeu é isso por caso com os demais casos né a partir de agora e aqui especificamente para o caso de candiota na linha que a procuradoria colocou como o caso está em aberto e tem uma cautelar que está valendo desde setembro então para o caso deles também vale nesse período passado de setembro até agora e de agora vem os novos comandos é isso? tá bom? tem alguma observação? então acho que teria até um item C que na verdade podia ser o A primeiro você vai revogar a cláusula do contrato da candiota aí por conta disso você vai determinar que a CCE também dê o mesmo tratamento para todas do mesmo leilão isso e por fim você vai abrir uma audiência pública para que a gente possa normatizar todos os só que a lógica não é bem essa não que antes de revogar eu tenho que abrir a audiência pública primeiro a gente abre a audiência pública revogar o da da CGTE você está decidindo no caso concreto não, não é isso preliminar preliminarmente então preliminarmente eu estou decidindo revogar da CGTE estender para todos e abrir a audiência pública que só terá eficácia após a audiência pública é e foi isso que ele falou é não, não foi não não, o do Ricardo na linha que ele colocou já revogava da CGTE já tomava definitivo a CCE é provisório preliminar é aquela lógica abre a audiência pública e preliminar a gente já atua assim é o mesmo efeito do caso da única dúvida que se estende para os demais ou não estou entendendo que o colegiado tem conforto em entender para os demais o que eu também acho razoável senão a gente vai ter que abrir outra audiência pública para cada leilão já que o mérito é o mesmo só pergunto para o procurador se tem algum impeditivo por não ser provocado mas como é caso a regulamentar não precisa é um ato do regulador e aqui já tem até o próprio argumento para defender isso então atuamos assim é mais neutro se fizer para todos no fundo acho que a resolução que vai cuidar disso vai ser uma normativa é uma normativa então é melhor que ela fica mais viu André e os outros que não pediram vai valer a partir de quando depois de fechar a audiência pública só depois da audiência veja bem é isso que eu queria ver André se temos a mesma compreensão veja como eu estou pensando para ficar coerente com aquele outro lá quer dizer você propõe a audiência pública no sentido de afastar 14 para todo mundo isso é isso e aí isso será então discutido no âmbito da audiência pública e possivelmente virá ser definido depois da audiência como uma regra de afastar para todo mundo isso dado o caso concreto nós já em caráter provisório vamos assim chamar nós já dissemos no caso concreto já fica afastado para a CCE já praticar isso exato agora o que resultar da audiência pública se couber algum ajuste eles alcançam inclusive o caso da CGTE é isso exato mas só um ponto Romil a gente está a partir de agora aberto a audiência pública dando o comando para a CCE para não praticar mais a cláusula 14 a partir de agora essa é a proposta que é o seguinte tem outros dois processos aqui na pauta de minha relatoria que coincidentemente até por sorte aqui do destino são do leilão dois dois mil e cinco então tendo em vista essa decisão a gente já estava recomendando que para eles também se operasse o mesmo efeito não é outra alternativa então nesse particular tem duas alternativas um já colocar em prática a versão que abriu a audiência pública para todos e a outra seria só para a CGTE só recuperando que no caso do CER a gente colocou em prática para todos para todos aqui foi o pleito da associação aqui foi o pleito do agente mas eu acho que a gente poderia guardar a consonância com a decisão do CER e colocar em prática para todos e na verdade tem um sub-item para todos do leilão 2005 que é o que a gente claramente identificou que o PLD máximo é claramente exagerado ou para todos de 2005 a 2009 também bom aí Ricardo eu preferia fazer para todos o 2005 e concluir a audiência pública varia para todos os demais acho que é mais prudente nessa linha acho que é melhor nesse caso ser mais você entendeu né o meu disse a pública varia para todos mas aqui para operar o efeito para o leilão 2 de 2005 só que em 2005 teve dois leilões o 1 e o 2 os dois são semelhantes a cláusula é a mesma acho que tem um caso desse outro se vê do 1 mas é do mesmo ano a gente coloca para os leilões 1 e 2 de 2005 é porque eu lembro que eu fui ainda era da 100 e eu infelizmente sou o culpado dessa discussão e aí a gente ajusta aqui o encaminhamento para refletir isso eu só pergunto se a área tem alguma observação a fazer se tiver tem só uma dúvida não o representante da empresa tem uma dúvida acho que é pertinente como é que ficou afinal eu vou proclamar o resultado ainda não fechou ainda não fechou estamos discutindo o Fred por favor porque nós estamos aqui meio que construindo um negócio eu acho que no próprio voto tem a lista dos leilões desde 2005 6 7 8 então a dúvida eu acho que era essa se aplica a todos eles desde agora ou só o de 2005 e depois da audiência pública então porque eles tem clausas um pouco diferentes não é o PLD máximo mas é o PLD máximo menos o PLD médio está ali no voto o André colocou então a dúvida é essa tá mas o que o André então Edvaldo enfim está sugerindo é que talvez a gente aplicasse imediato 2005 mas claro que a proposta é para rever todo o período depois da audiência pública porque para não decorrer da audiência pública até avaliar o efeito eu acho que é isso os dois de 2005 os de 2005 é mais prudente agora eu estou recebendo a informação aqui da assessoria Edvaldo só teve um em 2005 só o dois em 2005 mas aí leilão por disponibilidade o outro foi por quantidade mas a cláusula é a mesma ou dois é a quantidade ó que os editais que me passaram aqui é o dois em 2005 dois em 2011 sete em 2011 seis em 2012 seis em 2013 então o mesmo leilão André se eu puder voltar ali pedir para a página que a gente fez uma verificação isso aí é só nos leilões de disponibilidade é só nos leilões de disponibilidade então talvez essa seja a confusão o André mostrou no texto do voto tem a nossa resposta lá nós fizemos um memorando está na coloca aí no parágrafo 17 do voto aí está lá isso aí está na página seguinte no parágrafo 5 do memorando de vocês está lá nos leilões realizados entre 2005 e 2009 isso o ressarcimento era assim calculado aí está lá a forma do leilão de 2005 2006 2007 2008 2009 seria esse né Fred o universo de leilão aí a pergunta que se faz aqui se faz só para o 2005 ou se faz para o universo que a gente estava entabulando mais ou menos era o que faria para 2005 e para o universo após a audiência pública por isso eu não tenho objeção só cumprimentando o Basti passou aqui que o leilão de 2005 foi ao mesmo tempo a menos 3 a menos 4 e a menos 5 foi tudo num leilão só foi no mesmo leilão não teve um e dois foi tudo dois cada produto representou um ano de entrega é por isso que está mas é o mesmo leilão é por isso que eu estou olhando aqui eu estou olhando a parte da Andanel só tem um leilão mesmo de 2005 só o dois de 2005 deve ter sido um e ele de transmissão e só vale no contrato por disponibilidade que é o que foi colocado pelo Fred ele tinha produtos com duração diferente é isso que ele passou ok então em votação voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator e vou tentar aqui proclamar agora e me ajuda aí André a dizer que a diretora então decidiu por determinar a abertura da audiência pública no período de 23 de dezembro de 2013 a 21 de de janeiro de 2014 a fim de colher subsídio de informações adicionais para o aperfeiçoamento da proposta de uniformização da cláusula 14 dos contratos de comercialização de energia eletronamente regulado por disponibilidade assinados em decorrência do leilão de energia nova cabendo a S a 100 elaborar a minuta resolução normativa que a implementará que a implementará e determinar a CCE que desconsidere nas contabilizações os efeitos da cláusula 14 dos contratos de comercialização de energia elétrica por disponibilidade assinados em decorrência do leilão 02-2005 é, ficou perfeito e no caso da CGTE esse efeito retroage a setembro de 2013 que foi contabilizado em outubro de 2013 é isso exatamente isso ok ficou claro tá compreendido tá bom então o próximo item